Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquimãozol, a isquimãozol A isquimãozol, a isquimãozol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me dominar, meu esforço E curioso, curioso O mar escuro, trará o medo Lado a lado, com escora de mar Do corredor Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar, catar, na superfície De qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Sem final Final Fábio Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusão Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Sem final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Valeu a pena Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena